. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite nação brasileira! E em especial aos nossos telespectadores. É com o mesmo orgulho que recebemos hoje nossos estudantes. O famoso candidato deputado. Oi, oi. Oi, oi. Lula! Aqui, ó. Boa noite. Bom, o brasileiro que está assistindo. Muito bem. Hoje, em nosso programa, estaremos fazendo algumas perguntas ao candidato Cagá, referente aos anseios da Nação Brasileira. Seu candidato, a nossa primeira pergunta é sobre educação. Quais são os seus projetos para a educação brasileira? Essa aqui. Boa noite, Nação Brasileira. Boa noite, Adonira. Adonira, foi muito boa essa sua pergunta. Por quê? Está aqui Lulu. Lulu foi indicada pelo nosso partido para ser ministra da educação no próximo governo. E Lulu tem projetos de altíssima qualidade. E vai explicar. Boa noite. Boa noite. Então, Adonira. Meu projeto, quando eu assumir ministra desse país, é incrementar nas escolas públicas o mandarim. Porque o filho do rico fala inglês e espanhol. E o filho do pobre vai falar mandarim. Quando ele terminar o ensino médio, ele vai poder trabalhar na China. Veja só. Beleza. Olha aí que grande projeto de Lulu. Passei aqui, Lulu. Vou explicar para o brasileiro por quê. O jovem que vai para a China vai estar fazendo o que? Um intercâmbio cultural. E vai trabalhar. Já aí resolve a questão do desemprego. E aí já entra a reforma do nosso presidente, que eles vão ter que fazer o curso técnico com o Michelzinho, que estava ali. Olha, que coisa linda. É o partido trabalhando de forma honesta. Vai, meu caracana, cheio. Ixi, não. E partindo, continuando o nosso programa, seu candidato. A nossa segunda pergunta é sobre saúde. Como você vê o atual sistema de saúde brasileira e quais são os seus planos também para esse sistema? O SUAS. SUAS não, deputado. É SUIS. Sua responsabilidade é procurar as informações certas. Por quê? Nosso presidente, Michel Temer, já disse. O povo brasileiro está vivendo mais. E se o povo brasileiro está vivendo mais, é porque tem saúde de qualidade. Mas como, seu deputado? Saúde de qualidade? Você não está vendo aí nos principais canais de TV, as notícias direto, seu candidato. As filas nos hospitais, nos portos... Nobre adorirão, certo? Adorirão. Veja bem, não tenho tempo para essas coisas. Sou um homem da lei, sou um homem do pato, sou um homem do povo. Não anda assistindo televisão. E se nobre presidente Michel Temer disse que o negócio está bom, porque o negócio está é bom. Veio de mão. Certo, certo. Nós, inclusive, fomos um dia desse nosso time. Foi no hospital. Não vi fila, não vi povo no chão, não vi nada. Não vi marcação. Ó, hospital de altíssima qualidade. Pena que era em Miami. É mesmo? Para fechar o nosso bloco de perguntas, vamos falar sobre um assunto pertinente à nação brasileira, que é a corrupção. O que tem as empreendedoras? Oi, oi. Oi. Água, água. Próxima, por favor. Melenda. Isso é uma quantidade. Sabemos que o seu partido já está sendo investigado na Operação Lava Jato. O que você tem a dizer, falar sobre isso? Chora, mas rosa. Opa, o que você estava aqui? O que eu tenho a dizer? Mãe, nega Lucimar, minha mãezinha do Pará, dizia. Se você tem uma sementinha, você planta a sementinha. A sementinha vai crescer. Vai dar fruto bom, vai dar fruto ruim. Você vai cortar a sementinha antes de nascer por isso? Você vai, hashtag, falou a vida com o favor. Vai, não. Não vai. O que você vai fazer? Pô, Deus. Bom, o que eu tenho a dizer a vocês é o povo brasileiro. Trabalho. Trabalho é fundamental nesse nosso nome de gestão. Exatamente, o nosso tempo já esgotou. O que você está me batendo? Seu negro, saco de arroba, não toque mim. Dá que eu tinta outra. É brincadeira, pô, braço. Pega aqui do balanço. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, na Sombra Ateneira. Uhul, guarda, deixa eu ir. Opa, boa noite. Boa noite, na Sombra Ateneira. Esse foi o nosso programa de hoje. Até breve, até mais e até o nosso próximo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho